É isso que tu falou mesmo, a CPI chega na semana que vem, na segunda vai ter a leitura do relatório final, e diferente de várias CPIs que foram abertas, essa vai chegar a conclusões, essa vai ter um trabalho final com elementos para pedir iniciamentos de várias pessoas, e surgiu esse caso da 1, 2, 3 milhas, ao longo da CPI apareceu a questão da 1, 2, 3 milhas, a banca a volta, quando eles deixaram de orar as passagens, foi 18 de agosto. E desde então se debruçaram sobre os donos da empresa, eles faltaram a depoimentos, entraram na justiça, eles chegaram a marcar uma, pedir uma audiência com o ministro do turismo para a mesma hora do depoimento deles na CPI, para eles terem uma discussão para não irem depor, mas daí eles finalmente depuseram, teve uma série de explicações que conseguiram ser dadas, e dentro que eles, já foi publicado, o relator já avisou que deve pedir o indiciamento deles, e essa semana a informação que me chegou é que foram verificadas transferências bancárias de capital da 1, 2, 3 milhas para conta dos donos da empresa, de parentes dos donos da empresa, do dono da 1, 2, 3 milhas, e eles estavam vendo se, aí eu conversei com o da 1, 2, 3 milhas, eles falaram que devolveram esses recursos, E aí o que a gente vai tentar descobrir é isso, o que deve sair na segunda, na letra do relatório, se foi devolvido ou não, mas tem mais uma série de elementos, os sigilos bancários foram quebrados, Durante a CPI, o presidente da CPI, ele recebeu um e-mail de que a 2, 3 milhas, que tinha para os clientes mentirem, se eles fossem procurados pelas companhias aéreas, e aí ele leu esse e-mail, os textos do e-mail, durante uma reunião da CPI, E depois disso, milhares de pessoas procuraram a CPI, para dizer que também recebiam e-mails da 1, 2, 3 milhas, com essa orientação para mentir para as companhias aéreas, Então, é um caso bastante complicado, você falou em inúmeras pessoas, 700 mil pessoas já estão comprovadas que foram lesadas, isso só até dezembro, Se eles continuarem não honrando, imagina para quanto vai esse número de pessoas que foram lesadas, que pagaram pela passagem, E, como você disse, receberam um voucher que não vale nada. Felipe, até você convidou a participar conosco aqui, ele já está conosco aqui, o relator dessa CPI, que vai apresentar o relatório final, É o deputado federal Ricardo Silva, do PSD, nosso convidado de hoje aqui no UOL News. Olá, deputado, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao UOL. Oi, Fabiola, um abraço para você, um abraço para o Felipe, primeiro parabéns pelo excelente trabalho do UOL de cobertura, E é justamente isso, né, como o Felipe estava narrando, ele está acompanhando o trabalho diário da CPI, Uma CPI que funcionou de forma técnica, que começou de maneira mais acanhada, até mesmo isso foi muito bom, Isso foi bom porque nós não tivemos a contaminação política, ideológica, nesta comissão parlamentar de inquérito. Então, ela funcionou como a CPI tem que funcionar. Nós iniciamos... Até a gente queria saber, deputado, só para até a gente iniciar a entrevista, eu queria até entender, né, Qual é a resposta que o seu relatório vai trazer a essas pessoas que foram afetadas pela 123 milha, né, Porque, como a gente está falando aqui, as pessoas estão, direito nenhum, nada, né, São quase um milhão de pessoas. Qual é a resposta que o relatório vai trazer às vítimas da 123 milhas? Infelizmente, Fabíola, uma resposta que não é nada boa, uma resposta que vai escancarar, Que é a 123 milhas, ela não apenas na linha promocional, foi essa linha que deu repercussão, Que eles pararam no dia 18 de agosto, o funcionamento, Oferecendo passagens, por exemplo, para Brasil, Orlando, São Paulo, Orlando, a R$ 700 e de volta, A Paris, a R$ 900 e de volta. A gente sabia que isso era insustentável, mas nós entendíamos que eles fizeram esse plano promocional E que a fraude estava nesse plano promocional, mas, infelizmente, nós vamos apontar no relatório final Que a fraude, ela é global, desde 2019, quando eles passam a operar de forma mais incisiva no mercado, É uma empresa sempre deficitária. Então, eles dependem muito de investir em publicidade, trazer mais pessoas para essa base E fazer empréstimos bancários, são milhões e milhões em empréstimos bancários. Então, essa empresa não se sustenta pelo seu trabalho. Eles tiveram uma ideia que foi diante do cenário brasileiro, de milhas, Em que o cidadão fica refém das empresas aéreas, porque ele tem a milha que vai expirar, Ele não consegue voar, e aí ele começou a comercializar com 2, 3 milhas, De forma fraudulenta, pela 1, 2, 3 milhas, que orientava a pessoa a mentir, como Felipe narrou. Então, a gente vai apontar, infelizmente, que esse modelo que eles fizeram não deu certo. Infelizmente, se constata, pela própria conclusão da Polícia Federal, Que esteve nos assessorando com relatórios de inteligência, analisando dados, sigilos, Quebras, que é uma empresa que, infelizmente, não tem viabilidade por esse modelo. Então, para as pessoas que tiveram o sonho da viagem, Elas esperam da CPI uma apuração criminal, que é o que nós estamos fazendo. Vamos indiciar, como o próprio Uau já adiantou, nós vamos indiciar criminalmente os responsáveis. Esse processo de recuperação judicial que eles entraram faz parte do plano fraudulento, Porque, nesse processo, eles queriam escolher os credores. E a nossa expectativa é que, colocando isso a público, Mandando para o Ministério Público, Agora, colocando os órgãos de investigação junto conosco, Que nós possamos buscar, ao final, pelo menos reservar uma parcela do dinheiro Para indenizar as pessoas que tanto sonharam. Então, essa é uma vertente da CPI, Mas a apuração criminal pelos erros cometidos é o principal tom. Relator, aproveitando que o senhor está aqui, Desde quando se soube que é 1, 2, 3 milhas? Desde quando eles sabem que a empresa é insolvente? E a gente sabe que eles foram, em 2021, o maior anunciante do país, Em 2022, o segundo maior anunciante. E uma pirâmide funciona aumentando a base. O senhor acha que, desde quando, eles sabiam que eram insolventes, Que não conseguiam arraspar as passagens? E esse investimento em publicidade foi para aumentar essa base? Foi, foi, Felipe. Eles sempre souberam que esse modelo não daria lucro por si só. Então, eles sempre tiveram esse entendimento. O detalhe é que? O detalhe é que a gente fica a imaginar o que se passou pela cabeça deles. E a gente consegue entender um pouco, com as quebras de sigilo, Que a gente passa a ver movimentação financeira Tirada de dinheiro da empresa para os sócios, Para os familiares dos sócios. Inclusive, ontem, teve um depoimento muito interessante na CPI. Nós ouvimos a esposa de um dos primos que recebeu dinheiro Da 1, 2, 3 milhas. Foram repassas aí ontem. Isso veio a público para a própria audiência da CPI, que foi pública. Depois, num trecho, ela foi reservada, ela foi sigilosa, Porque nós começamos a expor os detalhes das transações bancárias. Mas ali a gente pôde observar também que não há justificativa. O que eles falam? Que essas pessoas que pegaram dinheiro, por exemplo, No dia 1 de agosto desse ano, Eles vieram à banca rota no dia 18 de agosto, Parando com esse plano. Mas no dia 1, foram mais de um milhão Só para essa esposa de um primo que tem um posto de combustíveis. Isso foi exposto ontem, durante a oitiva, na CPI. Aí ela fala que ela havia emprestado, que havia vendido uma fazenda. Então, eles ficam sempre tentando argumentos. E sobre os empréstimos, nós pedimos as transações bancárias, Porque isso, nós quebramos sigilo. Isso não está nas movimentações bancárias. Então, eles falam que foram cheques sacados na boca do caixa. Então, sempre tentando usar algum argumento, Mas que até agora a gente não se convenceu. Eles disseram que mandariam para a CPI Algumas transferências que provariam Que seriam empréstimos feitos lá atrás E que apenas as pessoas estariam recebendo. Só que no caminhar do dinheiro, A gente mostra o dinheiro. Sai, dá um, dois, três milhas. Vai para um dos sócios. Ou vai para o pai dos sócios, Que também prestou depoimento ontem na Câmara Federal. E daí alimenta contas de parentes destes sócios. Então, isso para nós está claro Que é um sistema fraudulento, É uma gestão fraudulenta. Para nós está claro Que estamos diante de crimes cometidos Pelos sócios, Pelas pessoas que cederam Essas contas bancárias Como meio para vazar o dinheiro Que é das pessoas que compraram a passagem. É isso, eu falei ontem na CPI. Nós estamos apenas com uma transferência bancária. Porque eles alegam os fatos, Eles pegam os fatos e tentam fatiar. Ah, mas eu posso transferir. Ah, mas eu posso emprestar. Ah, mas eu posso não sei o quê. Ok, mas você não pode ir diante de um cenário Que vocês planejaram a fraude. Esse dinheiro não é de vocês. Esse dinheiro é de quem comprou a passagem Que eles venderam com massa. Eles não vendiam a passagem. Nesse plano promocional em especial, Vendiam a promessa de comprar a passagem. Não compraram nada. Nós temos milhares e milhares de pessoas Lesadas hoje no Brasil. Deputados.